Ah, não acredito. Caralho, não acredito. É o reizinho, o mesmo reizinho do gato. Essa P90 é o reizinho. É uma mulher com boné. É uma mulher com boné. É. É, é o mesmo. Eu vou pegar ele. Vou matar de faixinha, cara. Vai ser ridículo. Batei de faixinha. O que eu falei, eu fiz. O que eu falei, eu fiz. Caralho. Eu vou rir. Mas eu matei o safado. Questão de honra. Mais uma, mais uma, mais uma.